Música Fala bonecas e bonecas, beleza? Resende, fica trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, eu acho que muitos de vocês lembram aí desse porto E dessa minha skin aí falando com vocês Sim, vai ser a volta dos kit reviews galera Muitos daí que estão inscritos no canal conhecem essa série Mas é claro que alguns se inscreveram depois de eu ter parado de postar esses kit reviews E não sabem do que eu estou falando Então eu vou explicar rapidamente como que vai ser essa série Lembrando que quem vai decidir se continua ou não vai ser vocês Porque eu não sei se vocês estão afim ainda de ver kit reviews e etc Mas vamos lá Bom, o que é o kit review? Eu vou pegar os kits do meu servidor E vou falar, vou explicar Vou mostrar pra vocês mais detalhadamente como funciona ele Como por exemplo hoje é o caso do kit Thor Vocês vão ver já já gameplays desse kit E eu vou falar pra vocês as características dele Beleza? Então, e lembrando que No final desse vídeo vai ter o sorteio O sorteio de 3 kits Thor E vai ser assim todas as vezes que eu fizer o kit review Por exemplo, se eu fizer o kit review do kit Sei lá Do kit pisoteador Do kit endermage Vão ser sempre 3 kits que eu vou sortear Beleza? Claro que algumas vezes se os kits forem bem aclamados Podem ser mais de 3 4, 5 Beleza? Então, o sorteio de hoje vai funcionar lá no facebook Lá na fanpage Você vai ter que ter dado like nesse vídeo Você não precisa estar inscrito Mas você precisa dar like nesse vídeo Curtir a fanpage que está aí na descrição Curtir e compartilhar a imagem que eu vou soltar lá Eu acho que umas 7 horas Mas o horário certo vai estar aí na descrição também Beleza, galera? Então, lembrando Deixem aí nos comentários se você quer que essa série continue E vamos meter like aí Pra gente continuar essa série também E participar do sorteio Beleza, galera? Então, vamos parar de enrolar E vamos ao review Então, galera Vamos lá Bom, o kit Thor Ele começa com um machado Com um sharpness 1 E... Você já tem uma vantagem aí, né? Porque se você Nasce em um mapa que A madeira está escassa, né? Não tem tanta madeira Você já tem uma vantagem em cima dos outros Por quê? Porque Enquanto os outros vão estar lá Com a mão, né? Pra te bater Você vai estar com a madeira Com o machado de madeira E lembrando que não é um machado de madeira normal É um machado de madeira com sharpness 1 Lembrando que se você morrer, né? Se você morrer E aí você vai perder o seu machado É claro, né? Ou se você dropar o seu machado E você fizer um outro De madeira Funciona Entendeu? Mas um machado de pedra Essas coisas Outros machados Não vai funcionar Beleza? Só tem... Só o de madeira que vai funcionar Hã... Quando você clica com o botão direito Hã... Você vai colocar um raio Você vai invocar um raio, né? Por isso o nome Thor, né? Porque tem um herói Que chama Thor, né? E ele invoca raios, né? E você clicando com o seu botão direito No bloco que você quer Você vai invocar um raio E vai colocar fogo no chão É como se fosse um flinting steel, né? É muito bom pro PVP Porque... É... Se você colocar fogo no cara O cara já vai se distrair O fogo distrai muito, galera Distrai muito Mesmo não tirando tanto dano Mas ele distrai pra caramba E vai te dar uma enorme vantagem no PVP E outra Que o raio também vai tirar lá Dois, três corações Então... É muito bom Não tem um cooldown, assim Tem um cooldown, claro De dois segundos Três segundos Pra não ficar uma coisa Tão overpower Né? Mas... Nada assim Que vai te atrapalhar muito Beleza? Outra coisa que O kit Thor é muito bom É pra derrubar torres, né? Porque... O cara lá faz a torre e tal Né? E ele esquece de... De colocar um teto Na maioria das vezes Ninguém coloca teto na torre Né? E aí chega lá o Thor Todo supimpa E... E... Clica com o botão direito No pé da torre Né? E aí, meu Já era aquela torre Porque se o cara não cair, né? Com o raio Ele vai morrer com o dano, né? Porque o cara não vai clicar uma vez Vai clicar três, quatro, né? E aí vai matar o sujeito Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse review Esse review foi mais de leves Porque... Eu quero saber mesmo Se vocês querem A continuidade dessa série Lembrando que se vocês quiserem Deixem o seu like O seu favorito E comentem aí Se vocês querem mais Beleza? É... Se inscrevam aí no canal E me sigam no Twitter Resende Underline Nível Vai tá aí na tela E na descrição E pra você adquirir esse kit Caso você não ganhe no sorteio O site tá aí embaixo também Né? É cinco reais Você... Compre um cash aí Você só dá um Ativar kit Né? Beleza? Então valeu Falou E fui!